A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, apresentou hoje um larvicida eficiente contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças. Os testes foram feitos em laboratório. Segundo os pesquisadores, o larvicida é eficaz contra a proliferação do Aedes aegypti e sustentável. Não causa riscos ao meio ambiente nem à saúde humana. Lançado hoje durante seminário na Fundação Oswaldo Cruz, o produto desenvolvido à base do bacilo BTI também não torna o inseto resistente. Principais vantagens em relação aos pesticidas disponíveis até agora. De acordo com o diretor de Farmanguinhos, unidade da Fiocruz que desenvolveu a tecnologia, o Dengue-Tec representa um importante avanço no combate às três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika. Ele é aplicado em locais onde possa se concentrar água parada. Então, em jarrinhos de planta, em pneus, locais onde você possa ter a concentração e formação de larvas do mosquito a partir de água não potável. É uma importante estratégia para evitar que a gente continue com a epidemia em larga escala como a gente tem vivido em nosso país. Inicialmente, o Dengue-Tec deve ser vendido apenas para órgãos públicos, como secretarias estaduais de saúde, que atuam no combate ao mosquito. A expectativa é que em um prazo de três meses já esteja disponível para a população. O pote com dez tabletes deve chegar ao mercado no início do ano que vem, custando em média R$ 35,00. O diretor da empresa, que ganhou a licitação e vai produzir e vender o larvicida no Brasil, explica que o produto tem uso simples e efeito duradouro. Basta colocar um tablete onde a água já está acumulada, onde o criadouro já está estabelecido, ou mesmo onde a água se acumulará, como num prato de flores ainda seco, evitando que numa chuva acumule água ou numa regra excessiva se acumule água e disforme ali um criadouro.